Marta contou que quando chegou ao banco teve dificuldades para usar os caixas eletrônicos. Foi quando ela foi orientada por um homem que estava no local a ligar para o número informado neste adesivo. Daí eu liguei, a menina pediu para eu confirmar os dados, eu confirmei nome de pai, nome de mãe, cidade de nascimento. Mas quando ela me pediu a senha de letras, eu falei, mas peraí, eu não estou entendendo. Aí caiu a ligação. Aí eu desconfiei, fui para as outras máquinas e vi que o telefone 0800 das outras máquinas era diferente desse prioritário. Um indivíduo de cor clara e olhos também claros, né? E que estava aqui e que supostamente direcionou ela para esse terminal. A polícia militar foi acionada e na sala de autoatendimento confirmou que no caixa eletrônico havia mesmo um dispositivo de plástico para segurar os cartões que ali fossem colocados. O caixa foi interditado para análise da perícia, mas já está liberado para uso. Qualquer pessoa que esteja usando o caixa eletrônico e vê algum adesivo pregado, porque esse número estava pregado no adesivo, não é prático do banco colocar adesivo, né? Geralmente está no terminal, na parte eletrônica do banco ali, que sai o número correto para que seja ligado.